Fala galerinha do meu coração, tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo normalzinho. Galera, eu sei, eu passei muito tempo sem trazer vídeos aqui pro YouTube, realmente me perdoem por isso. Eu tive muitos contratempos, mudei de emprego, mudou toda a minha rotina. Também eu fiquei um pouco desanimado com o YouTube, o YouTube não tava entregando meus vídeos pros inscritos. Isso é normal, coisa que muitos YouTubers aí, principalmente YouTubers pequenos, passam por esse problema. Mas eu vou voltar a trazer vídeos pra cá, eu tava trabalhando mais com o Instagram, vou continuar também, claro. Mas vou voltar a trazer vídeos pra cá pro YouTube também, certo? Não vou dizer pra vocês qual a frequência dos vídeos que eu vou trazer pra cá, porque realmente eu não sei. Mas assim que der na telha, eu ver alguma coisa interessante, legal pra trazer, eu vou trazer, certo? Assim como eu vi esse trailer, o trailer do filme Gilmande, a segunda parte, segunda fase, né? Achei interessante o trailer porque o trailer tem muitas falas, muitos personagens dentro do trailer. Então eu me senti desafiado a fazer essa fã dublagem, devido a quantidade de vozes diferentes que tem. Então eu fiz ali, peguei mais ou menos as vozes dos dubladores e tentei imitar essas vozes. O vídeo original dos dubladores, o trailer original dublado pelos dubladores profissionais, está aqui na descrição do vídeo, você pode ver. Aí de repente você compara ali as vozes dele com a minha e tal, pra ver se ficou pelo menos parecido, certo? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! Cadê a selva? Tá tudo diferente! Ninguém falou que ia ser uma parada nova! Alguma coisa deu errado. Tô indo! Vovô Eddie? Bom dia! Vocês viram o Spencer? Isso é... Acho que ele voltou. Temos que ir buscar. Ouviu alguma coisa? Hein? A gente nem escolheu os personagens ainda. A gente tá na Flórida? Ah, meu Deus! Peraí! A gente tá no corpo errado! Meu quadril tá soltinho, ó! Ih, rapaz! Também tô soltinho. É um pesadelo! Eu voltei e a parada conseguiu piorar. Olha só isso! Um, dois, três... Só tem um probleminha. O jogo tá com defeito. Se liga, gente! Isso aqui é perigoso! Tem que manter a cabeça no lugar! Ai, meu pai do céu! O que que tá acontecendo? Olha só pra mim. Eu não sou bonito assim desde nunca. Você nunca foi bonito assim. Meus olhos estão com a cor diferente. Ô, meu amigo, você está todo diferente. Olha só! Seus popes fortes e fraquezas. Linguística? Ih, rapaz! Não, Chacos? Isso é novo! Isso é que é lista! Fraquezas! Calor, sol e areia! Como é que esse otário pode ser um personagem de videogame? Tá muito quente aqui! A gente tem que achar o Spencer e a Bethany. A próxima aventura é um desafio maior ainda. E dessa vez, nem todos sairão do jogo FIFA. A Bethany achou que iam precisar de ajuda. Cadê a Bethany? Ela disse, gente, é sério que eu sou um cavalo? É! É a Bethany. Ah! Rapaz, mas você dirige muito mal. Do que que você tá falando? Renovei a carteira de motorista mês passado de novo. O que aconteceu? Ai, voltei! Que saudade do tiozinho! Meu Deus, galera, oi! Bethany? Amigos, a gente voltou pra Jumanji! Então é isso, galerinha. Agradeço demais a vocês já estarem aqui vendo os meus vídeos. Continuem vendo. Como eu falei, eu vou ficar... Vou voltar a trazer vídeos pra cá pro YouTube. Quem ainda não me segue nas redes sociais vai estar aparecendo aqui embaixo. Instagram e Facebook. Vão lá. Me sigam por lá também. Tem muitas novidades também. Inclusive, Instagram eu posto... Semanalmente eu tô colocando coisas no Instagram. Vídeozinhos mais curtos que eu acabo não trazendo pro YouTube. Mas tá lá no Instagram, certo? Então é isso, meus amados inscritos. Até o próximo vídeo. Valeu!